Fortaleza encaminha empréstimo de volante ao Havaí. Fora dos planos da Comissão Técnica do Fortaleza para 2023, o volante já encontrou um novo destino no mercado da bola. O clube do PC acertou o empréstimo do craque ao Havaí até o final deste ano, apurou esportes o povo. Se você é novo no canal, já se inscreva para não perder as últimas notícias do Fortaleza. Aqui você ficará por dentro de tudo o que acontece no Leão. O jogador de 30 anos tem contrato até julho de 2024 com o Tricolor, que detém 70% dos direitos econômicos. O jogador chegou ao piscino decorrer de 2022, na janela de transferências do meio do ano, e entrou em campo cinco vezes, todas pelo Campeonato Brasileiro. Sem espaço, nem se reapresentou no último dia 26 de dezembro para a pré-temporada e foi liberado para encontrar novo clube. Comandado pelo ex-jogador Alex, o Leão da Ilha contará com o volante, que também atua como lateral-direito, na temporada em que buscará retornar à Série A. Fabrício Baiano foi revelado pelo Vasco e também defendeu Novo Hamburgo, Macaé e Coritiba no futebol brasileiro no início da carreira. Em 2017, rumou para a Europa, onde defendeu Marítimo, de Portugal, e Gensler Berligi e Caicur Risespor, ambos da Turquia. No meio do ano passado, retornou ao Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder as últimas notícias do Fortaleza que postarmos por aqui. Fique atentos pois a qualquer momento voltaremos com mais novidades do Leão para você. Até o próximo vídeo!